Olá pessoal, vocês desculpem hoje a iluminação aqui, mas porque a gente está num outono aqui bastante escuro, são exatamente duas horas da tarde, mas olha aqui como é que está de sol, zero. Então a iluminação é a luz de casa mesmo e por isso a imagem talvez fique um pouco ruim. Hoje as imagens já não são bonitas por causa da luz e não são bonitas por causa da planta, mas eu vim relatar para vocês aqui a minha experiência como sempre e eu trouxe aqui hoje a minha planta de Ionium balsamíferum, vocês já viram ele outras vezes, acho que desde quando eu comprei e ele tinha rosetas bem grandes e lindas. E durante a primavera e verão foi todo assim, mas quando a gente começou a entrar no outono, esse ano foi um ano de muito teste para mim e agora no outono principalmente, testando a resistência das plantas ao frio e eu decidi que os meus Ionium eu deixaria também ao máximo fora nas temperaturas um pouco mais baixas para ver até quanto eles resistiam. E aí esse balsamífero aqui foi o que eu achei que é, achei não né, eu tenho certeza absoluta que é o mais sensível de todos os que eu tenho, porque ele sentiu bastante. Eu percebia que as rosetas estavam fechando muito, estavam em formas de rosas, quase como aquela que eu mostrei antes que é o Agrinovia áurea e tudo bem né, aí quando eu decidi colocar ele para dentro já era tarde, tá? Por quê? Existe a podridão por causa da água que quando a gente rega a planta começa a apodrecer de baixo para cima. No caso do frio, para quem vive em condições climáticas semelhantes a minha aqui, isso aqui é bem importante. O frio ele pode começar a causar essa a podridão na planta de cima para baixo, que foi o caso desse Ionium aqui. aqui ó, ele tá apodrecendo, tá? Se vocês observarem de pertinho aqui, eu sei que a imagem não tá muito boa, mas eu vou tentar focar aqui de pertinho para vocês verem. Tá vendo aqui ó, no cantinho aqui ele já tá podre e ele tá vindo a podridão de cima para baixo na planta, né? Acho que ele já tá podre até por aqui assim, ó. A roseta aqui, eu acredito que ela não tem mais salvação nenhuma e da mesma forma em todas as outras ponteiras dele, tá? Aqui também. E essa daqui de baixo, deixa eu aproximar ela para vocês verem. Ó, essa daqui era essa roseta aqui e da mesma forma ela veio apodrecendo de cima para baixo. Olha só. Aí eu cortei ela daqui, aqui para que a podridão não chegasse até embaixo, né? Essa parte aqui ela começou a secar a pontinha e ela ainda tentou apodrecer um pouco mais aqui, mas parece que parou, porque ela secou aqui e cicatrizou. Não tenho certeza absoluta, mas parece que sim. Aí quem viu ele no início, né? Quando ele chegou aqui em casa, ele tinha uma roseta a mais. Essa roseta ela era aqui. Aí um belo dia eu tava ali fora, eu juro pra vocês, eu não fiz propagação dele de propósito, tá? E eu tava ali fora limpando, eu deixei a vassoura em pé no murinho e deu um vento, a vassoura caiu, bateu bem aqui assim nele e quebrou a outra ponteira que ele tinha. Aí, né? Na hora, essas coisas a gente às vezes até fica chateada e não entende o porquê que aconteceu, mas aconteceu e eu peguei essa ponteira que tinha caído e enterrei nesse vasinho aqui. Essa ponteira aqui, ela ficou, ela já tá enraizada e ela ficou dentro de casa na janela, até porque eu tava esperando que ela enraizasse e tudo mais. Aí foi quando começou o outono, então não coloquei mais ela pra fora. Aí olha aqui ó, eu tenho ainda uma muda dele que tá perfeita, já até cresceu, tá bem bonito, tá? Então, aconteceu aquele pequeno acidente lá e foi uma coisa excelente pra mim. Então, às vezes é até importante a gente, quando a gente já tem uma planta um pouco mais desenvolvida, fazer uma mudinha extra, né? Porque se acontece alguma coisa e no caso aqui eu fiz essa muda sem querer, né? Sem intenção nenhuma e agora pelo menos eu tenho ele salvo aqui nessa muda. Mas aí eu não vou desistir dessa planta aqui, né? Até porque foi um pouco de culpa minha ela tá nessa situação aqui, porque eu tava fazendo o teste da resistência aí delas. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou cortar todas as outras ponteiras porque eu quero evitar que a podridão desça, porque senão a planta vai acabar morrendo. E eu não vou jogar fora as ponteiras porque quem sabe, né? Ninguém nunca sabe o que que as suculentas reservam pra nós. Essa daqui eu vou cortar aqui ó. Aqui parece que tá marronzinho ainda, o vídeo hoje não tá ajudando, mas parece que ainda tá marronzinho. Então eu vou aproximar um pouquinho mais aqui o corte pra deixar ela o máximo verdinho possível. Essa outra aqui, peraí que eu vou dar uma olhada aqui. Eu tô achando que ela tá chegando por aqui. Esperar que esse caule dela aqui ainda brote, tá? Essa daqui por aqui. Então, não vou passar canela não, tá pessoal? Vou deixar assim mesmo, ela vai secar aí as pontas. Não tá levando água de chuva mais nem nada, tá dentro de casa. E esperar que ela brote, né? Vamos aí torcer pra que ela brote novamente. E agora vai ser bem difícil já que a gente tá no outono e que ela tá dentro de casa. Vou deixar as rosetas, ó, apoiadas aqui em cima porque ninguém nunca sabe, né? Pode ser que elas ainda também raizem, façam alguma coisa aí pra sobreviver. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês, uma dica aí importante. Pra quem tem esse problema de clima frio. Opa! E é isso aí. Pelo menos eu não perdi a espécie, né? Eu continuo com uma muda dela. Mas o que aconteceu aqui com o meu Eônio Balsamíferon foi isso. E vamos esperar aí pra ver o que que acontece. Deixo um abraço bem grande pra vocês. Tchau!